No vídeo de hoje vocês vão conferir os atores de Terra e Paixão que namoram um sou casado. Mas antes de irmos para o vídeo não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sem mais enrolações, bora começar. Bárbara Reis que vive a Aline é noiva de Rafael. Johnny Massaro, o Daniel tem uma amizade colorida com João. Tony Ramos, o Antônio é casado com Lidiane há 54 anos. Agatha Moreira, a Graça, namora desde 2018 com também ator Rodrigo Simas. Débora Falabella, a Lucinda tem um relacionamento com Fernando. Débora Osório, a Petra, namora com o cantor Bela Rosa. Tata Werneck, a Anely está junta de Rafa Witt desde o ano de 2017. Leandro Lima, o delegado Marino, é casado com Flávia desde 2011. Inês Viana, a Angelina, é casada há 13 anos com Débora Lã. Maicon Rodrigues, o doutor Rodrigo, namora há 2 anos com Rana. Paulo Lessa, o Jonathan é casado com Cindy. Glória Pires, a Irene é casada há 34 anos com Orlando. E a última da nossa lista é Renata Gaspar, Amara, que tem um relacionamento de alguns anos com Bebel. Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!